Escorridíssimos, mas eu não podia deixar de vir aqui falar com vocês. O que tá acontecendo com a humanidade, gente? O que foi aquele PM entrar naquele vídeo que mostrou aí hoje nos jornais, entrar naquela lanchonete e agredir a dona da lanchonete daquela maneira, pegando ela pelo rabo de cavalo e arrastando pelo chão. Só de fazer o rabo de cavalo, pra quem já teve cabelo comprido, eu sei do que eu tô falando, ao fim do dia já dói. Imagina a dor que ela deve estar sentindo no couro cabeludo. E aquelas coronhadas com aquele monte de ponto na cabeça, meu Deus do céu, agora o PM vai lá e vai o quê? Pagar de louco. Ah, eu tô louco, eu tô doente, eu tô estressado e eu preciso ser aposentado. E vai receber a sua aposentadoria. E a moça? E o trauma dela? De ficar no negócio dela? Qualquer homem que entrar lá dentro agora, que tenha um pouco mais de estatura, de compreensão física, ela vai apavorar. Mas eu não perco a fé na humanidade. Fica como reflexão, gente. Vamos, cada dia mais e mais, mostrar para os nossos filhos, no meu caso, meu sobrinho afilhado, vamos mostrar para as nossas crianças e adolescentes que o que importa nessa vida é Deus. Vida é a gente viver, literalmente. E vida é, como é que é? Viver é diferente de vida. Você tem que viver o seu dia a dia. Você tem que viver esse presente que Deus nos dá todos os dias, a hora que nós acordamos. É o presente. E você pode atravessar a rua ali e morrer atropelado. Nossa, eu tô indignada, sabe? É uma carga negativa muito grande. E eu sou da positividade sempre. Negatividade não, porque ninguém precisa de negatividade nessa vida. Nem para mim, nem para vocês. Fica a reflexão. A mente menor que a dele, que tá lá com trauma agora. A mente menor que a dele, que tá lá com trauma agora. Corrigindo, o que eu queria dizer é, viver é diferente de estar vivo. Estar vivo é você acordar de manhã, abrir os olhos e, opa, tô aqui ainda. E viver é usufruir de tudo que Deus nos permite nos dar de presente logo ao acordar, entendeu? É a natureza, a nossa família, nosso cafezinho, comidinha, louça pra lavar. Porque quem tem louça pra lavar, tem uma casa pra cuidar, com a graça de Deus. Com tantas pessoas aí, mundo afora, países em guerras, que queriam de tudo, 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 ter a família unida e um lar. É isso que eles queriam e é isso que eu dou muita importância. Fica como reflexão, gente. Vamos, cada dia mais e mais, mostrar para os nossos filhos, no meu caso, meu sobrinho afilhado, vamos mostrar para as nossas crianças e adolescentes que o que importa nessa vida é Deus, família e amigos. E é extremamente importante que consigamos passar este recado a eles. Estão cada vez mais sendo do ter e não do ser. E vai chegando essas aberrações, como na escola que houve aquele massacre, como agora esse policial que entra e vai dar uma de doido agora pra ganhar sua aposentadoria. Quando, na verdade, o que a gente queria é que estivéssemos discutindo, discutindo não, trocando ideias sobre romances, sobre delicadezas, gentilezas, amor ao próximo, companheirismo. É isso que a gente tem que passar. Como é que a gente pode auxiliar, ajudar numa instituição de caridade, doação agora de ovos de Páscoa, porque a Páscoa está aí. É isso que a gente tem que começar a plantar cada vez mais, porque está difícil de encontrarmos isso no dia a dia em sociedade. E a gente tem que começar a plantar cada vez mais.